Música Todo fã de Harry Potter já quis um dia vestir a sua capa de invisibilidade. Um novo trabalho feito pela Universidade de Rockster mostra que tornar as coisas invisíveis já é possível. Esse é o primeiro aparelho capaz de trabalhar em três dimensões e de maneira multidirecional. O sistema transmite raios para o espectro invisível de maneira bem simples. A diferença desse trabalho para as outras tentativas bem sucedidas no campo do desaparecimento está diretamente relacionada ao 3D. É a primeira vez que os objetos podem sumir com a observação mais ampla. Os relógios inteligentes são conhecidos no mundo da tecnologia não por exibir as horas, mas por monitorar atividades dos usuários. Agora, um novo dispositivo promete acompanhar outra atividade, a de gastar dinheiro. Batizado de cash, o aparelho custa 139 dólares e não mostra notificações ou ligações, restringindo-se apenas as finanças do usuário. Ao comprar algo, a pessoa deve clicar no ícone de preço do relógio e escolher uma categoria. Quando o usuário começa a gastar muito, o relógio inteligente ainda envia mensagens encorajando-o a se segurar. Você já imaginou uma pulseira com câmera que solta de seu pulso e se transforma numa espécie de drone? É exatamente o que propõe o ReboNix. O projeto é um dos finalistas de um concurso promovido pela Intel para descobrir novos talentos da tecnologia. A ideia de Christoph, capitão da equipe que está desenvolvendo o dispositivo, é o usuário que seja capaz de fazer a pulseira voar com apenas um gesto. Reconhecer onde a pessoa está, tirar uma foto e em seguida retornar ao pulso, com uma espécie de bumerangue paparazzi futurista. A empresa japonesa de tecnologia Murata apresentou sua nova geração de robôs. Um grupo de 10 animadoras de torcida capazes de sustentar-se sobre uma bola e executar uma coreografia sincronizada. Com 36 centímetros de altura e 1,5 quilos, as animadoras possuem cerca de uma hora de autonomia. Também são capazes de balançar a 30 centímetros por segundo, sem chocar-se ou cair. Essa tecnologia de controle de grupo foi desenvolvida para ser aplicada no desenvolvimento de robôs de resgate em casos de desastres e no futuro para desenvolver veículos de transporte mais seguros e eficientes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti